Olá turminha, peguem sua pochilinha, essa daqui de lição de casa, tá bom? Essa azulzinha e abram lá na página 5, página 5, essa daqui onde está cheia de ursinho. Então, encontre a primeira letra do seu nome na barriga do ursinho e pinte. Então, vocês vão procurar. A letra do meu nome é a P. Vamos achar a P aqui, ó, a P. Então, eu vou pintar só o ursinho que está com a minha letrinha, tá bom? Então, vocês vão pintar só o que está com a letrinha de vocês, inicial. Combinado? Bem bonito e no capricho, hein? Sem rabiscar. E a outra atividade é essa daqui da página 6. Leve a menina até a torneira, ela precisa lavar as mãos. Então, vocês vão pegar os de cera e vão levar a menininha lá na torneira porque ela precisa lavar a mão. Depois, pode pintar a menina e pintar a torneira. Combinado? Então, pode fazer essa atividade aí. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho